Olá meus amores, tudo certinho? Gente, o vídeo de hoje eu trago uma make para aumentar os olhos pequenos. Para quem tem um olho pequenininho assim como eu, eu vim até com metade do olho maquiado e metade não, só para vocês terem uma ideia da diferença. Olha como esse olho está bem mais aberto do que esse. Olha a diferença. Estão percebendo? Eu acho incrível. Bom, então se você quer aprender essas técnicas, vem comigo que a gente vai aumentar os olhinhos, deixar eles enormes. Vamos lá? Bom, eu vou começar aplicando um primer para os olhos. Eu vou usar esse daqui da NYX, que é o ESB03. Ele é da cor, ele tem uma cor bege e eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel, vou aplicar com o meu dedo mesmo. A cor clara, gente, é aquela coisa, o escuro diminui, o claro aumenta. Então quanto mais tom claro eu tiver na minha pálpebra, maior vai aparentar ter meu olho. Tamanho maior vai aparentar. Então eu vou aplicar aqui em toda a pálpebra móvel. Prontinho. Agora eu vou pegar uma sombra, uma sombra bordosinha, um escurinho, só para dar um tchan aqui na maquiagem. Vou usar esse daqui, é um bordô com um pincelzinho. Eu vou usar dois pincéis para aplicar essa sombra. Eu vou usar um normal de aplicar sombras e um chanfrado. Então primeiro eu vou começar com o normalzinho e vou marcar aqui o meu côncavo com essa cor. Até mais ou menos o meio aqui. A gente tá longe, né? Então a gente vê. Hum, melhorou. Aí eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, do olho e não vou trazer muito para dentro. Só no comecinho aqui do olho. Com essa sombra. Aí com o outro pincel, o chanfradinho, eu vou pegar a mesma sombra e vou fazer uma marcaçãozinha aqui, como se eu fosse fazer um delineado gatinho. Mas eu só vou aplicar aqui um pouquinho e subir. Por quê? Tá vendo que ele dá esse puxadinho? É como se aumentasse meu olho. É como se o espaço do olho ficasse maior. Então esse puxadinho vai ajudar a gente. Com o pincelzinho de esfumar, eu venho aqui e esfumar essa sombrinha. Deixar ela bem suave. É só para dar um pouquinho de profundidade o olho e saltar um pouquinho. Esfumar bem, deixar ele bem natural. Sem marcação nenhuma. Um pouquinho com o dedo. Gente, eu tenho mania, viu, de esfumar com o dedo. Uma coisa importante para você que tem o olho pequeno é assim. Quando você aplica sombra, muitas pessoas falam Ah, eu passo sombra no olho. Quando eu abro o olho, a sombra some. Então ela some porque você aplica ela de olho fechado. Nesse caso, a gente aplicou no côncavo. E com o olho aberto, eu vou esfumar ela aqui. Tá vendo? Eu consigo ver a minha pálpebra. Tá vendo? Eu consigo ver. Então, nesse momento, o meu olho vai destacar mais. Ele tá dando profundidade na pálpebra. E ele tá destacando mais o meu olho. Viram que legal? Ó. Então, sempre, se você tem o olho um pouquinho menor, sempre sobe um pouquinho a sombra pra quando você fechar o olho, quando você abrir o olho, depois de passar, a sua sombra não sumir. Porque some mesmo, viu, gente? Agora, eu vou pegar uma sombra branca. Eu vou usar essa daqui da Duda Molinos. Que é a Polar. Com um pincelzinho de sombras. Eu vou pegar e vou marcar, gente, a minha sobrancelha com essa sombra. Ele vai ajudar também... Vou passar um pouquinho mais aqui. Ele vai ajudar também a dar um destaque maior na sombra. Com uma sombrinha agora, eu vou pegar essa beige da minha paleta Make de Basics. Vou pegar uma beijinha. E, com um pincelzinho de sombra, eu vou pegar e vou marcar aqui no centro. E um pedacinho até o meio do olho, clareando essa entradinha aqui. Ah, eu esqueci de uma coisa. Eu vou voltar com a sombra polar só pra marcar... Eu não marquei aqui. Iluminar o cantinho interno do olho. Isso daqui também vai ajudar a aumentar o olhar. Pronto. Aqui eu já passei. Agora eu vou passar a minha sombra... Uma sombrinha preta. Eu vou pegar uma sombrinha com pincel mais fininho. e vou passar bem rente aos cílios. Se você faz um delineado, é capaz de você ver seu olho diminuir um pouquinho mais. Eu vou usar a sombra bem rente aos cílios só pra escurecer um pouquinho e dar um destaque maior pro olho, tá? Mas é bem, bem fininho. Quase imperceptível. Olha, não dá nem pra perceber direito, né? Não dá nem pra ver. E embaixo também eu vou passar um pouquinho. Só que só até o meio do meu olho. Tudo isso pra aumentar ainda mais o olhar. Prontinho. Ó, a parte de sombras está pronta. Ó, dá pra ver... Como essa parte aqui ficou mais clara. O côncavo mais escuro. E já deu um destaque maior pros olhos. Agora eu vou usar minha máscara de cílios. Vou usar a Dramatic Eyes, de Eudora, que tá sendo minha queridinha de todos os meus momentos. E vou aplicar bastante nos cílios. Gente, uma coisa é fato. pra aumentar o olhar nada melhor do que uma boa máscara de cílios. Então, as dicas principais são... Pálpebra... Pálpebra... Pálpebra clarinha. Côncavo bem marcado. Muita máscara pra cílios. Lápis preto. Só se for pra delinear. E bem... Lápis preto não, desculpa. Sombra preta pra delinear bem rente os cílios. E já está ótimo. Eu vou aplicar a máscara na parte de baixo. É bem importante também pra abrir mais os olhos. Olha como já dá uma diferença absurda, gente. Ó! Que máximo! E é isso, gente! São algumas diquinhas bem simples, bem fáceis de fazer. Você vai conseguir fazer em casa. Tenho certeza que vai ficar com um olhão! Eu tenho certeza que você... Se você tentar fazer, você vai conseguir. E você vai criar mais destaque pro seu olho, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei pra mim. Se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais, tá bom? Um beijo! E amanhã tem mais! Tchau!